Oi, Nautas, é um prazer estar aqui com vocês na Tribuna do Consumidor da All TV, a TV da internet. E hoje prestando serviço de informação mesmo, que eu acho que é o direito elementar, básico e o mais importante do consumidor, trazer informações sobre um tema que as pessoas não gostam muito de conversar, tem um pouco de aversão, mas a sociedade tem que se apoderar, empoderar de dados para poder decidir, julgar, enfim. Então, eu, com muita honra, trago aqui para vocês o Wanderlei Bailoni, que é o presidente da Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo. Wanderlei, é um prazer recebê-lo aqui. Enorme prazer, Rosana. Boa tarde a todos os internautas que neste exato momento nos veem, nos ouvem. É um prazer. Vamos falar de segurança pública, vamos falar da investigação, e nós estamos aqui à sua inteira disposição, Rosana. Muito obrigada. E trouxe também uma perita, já ficou muito famosa, que é a Maria Rosado, que é a presidenta dos peritos criminais do Estado de São Paulo, está certo assim? É, 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 presidente da Associação dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Também, saúde e cumprimento os internautas, agradeço o convite, Rosana, e a minha surpresa agradabilíssima de encontrar com o Dr. Wanderlei Bailoni, uma pessoa que eu tenho muita estima, muita admiração pelo trabalho dele à frente da Associação dos Investigadores durante tanto tempo. Não é? É muito legal, porque a gente acabou juntando duas profissões que recebem uma certa carga de preconceito injustamente da sociedade, porque são pessoas como nós, têm família como nós, também gostam de se divertir, de ir à praia, montanha, têm filhos, netos, irmãos, mães, são como nós. Mas, infelizmente, por conta de uma história do Brasil, mas que já passou, eles carregam há décadas uma carga que não mereciam. Estou certa? Exatamente. Uma carga negativa, resquício de uma cultura e de um tempo, os tempos ditatoriais. Então, quando acabou o Estado Novo, o pessoal que era o do Getúlio passou a odiar a polícia, porque tem a ideia daquela polícia de punhos façanhudos que prendia, que arrebentava. Passou-se um tempinho de democracia, voltou à ditadura. Então, agora é só revanchismo. As pessoas não pensam mais. Quando eles não querem prender ninguém, mas nem a pessoa que fura o olho do próprio filho, eles não querem prender porque eles têm horror da polícia e falam mal da polícia e perseguem. Não são os pobres de espírito, não é? Wanderlei, de uma forma objetiva, desde quando essa associação que conseguiu se capacitar de uma forma brilhante, parabéns pelo trabalho que você vem exercendo. E há quanto tempo você está lá na associação? Bem, vamos separar duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa é, quanto tempo eu estou nesta atividade classista e sindical? Eu iniciei essa atividade exatamente no dia 9 de julho de 1974, na cidade de Santos, quando nós fundamos, juntamente com o Baluarte da Polícia Civil, o Rúber de Gonçalves de Feitas, a primeira associação dos investigadores de polícia do Estado de São Paulo. Ela veio até 1988, com a Constituinte, nos deram o direito de filiar um sindicato. Na época, o Júlio era o presidente, Júlio Wanderstela de Menezes, ele era o presidente, ele extinguiu essa função e transformou em sindicato. Do sindicato, eu fui diretor de regrações públicas, fui tesoureiro, fui vice-presidente e fui vice-presidente. Depois eu saí para descansar um pouco, a coisa saiu do rumo que a gente gostaria que tivesse, num rumo melhor. Aí eu fundei, no dia 11 de setembro de 1997, aquela antiga associação, que hoje, agora, este ano, em setembro, completa 17 anos. E hoje, não quero faltar com a modesta, ser arrogante, ser prepotente, tem nada. Os fatos que estão aí é só comprovar. A Associação dos Investigadores é a maior entidade de policiais civis da América Latina. E nós prestamos um serviço a todos os policiais civis, não só ao investigador de polícia. A nossa associação agrega também um bojo de seus associados, desde carcereiro até delegado de polícia. Nosso contingente hoje dá em torno de 18 mil. E nós prestamos um serviço, só para... Eu começo a parar, não paro mais, né? Eu sei, mas é bom. Mas é só para... O Poder Público, ele tem a obrigação, o dever, o dever, a obrigação de fazer, né? Para dar a melhor condição de trabalho, de segurança aos seus policiais. Todos eles, são 14 caídas. Só que ele falha em muitas delas. Quando a lei exige e determina que o governo dê uma assistência jurídica ao policial, ele não dá nada. Quando a lei diz que tem que dar um plano de saúde ou alguma coisa para assegurar o risco de vida e físico que ele corre no dia a dia, ele não dá nada. Quando a gente pensa em salário, é melhor olhar para... do lado e nem pensar em salário. Condições de trabalho? Nenhuma. Nenhuma. Porque segurança pública virou uma bandeira de campanha de eleição. Ninguém conserta para quando chegar na eleição, o meu tema é segurança pública, meu tema... E o povo, acreditando que vai melhorar a segurança, vota e acaba não acontecendo nada. Então, a gente tem que tratar esse assunto com essa pergunta que você me fez de várias maneiras. Por enquanto, eu vou falar só isso. Então, vamos lá. Agora, passo aqui para a Maria do Rosário. Como é que uma mulher conseguiu chegar a ser presidente da Associação dos Peritos Criminais? Porque é um mundo ainda machista. Eu não sei o número de investigadoras, mulheres devem ter bastante, peritas... Eu desconheço estatística do setor. Mas que é um mundo machista, é. Com certeza. Como é que foi você? Até para entrar na carreira de perito criminal, eu não sabia nem o que era. Eu trabalhava no hospital, era auxiliar de enfermagem. Então, uma vez foi lá um perito baleado. Ele era um perito fabuloso, mas era um pouco brigão. Ele tinha levado uns tiros lá, ele chamava visitório escuro. E eu tratei muito dele, porque ele tinha um buraco enorme. Ele fez uma cirurgia enorme. Foi uma coisa triste, né? Eu tratava com ele com muito carinho. Ele me falava da perícia. Aí que eu falei, poxa vida, eu quero ser perita, então. E falei, quando saí do hospital, do servidor público, eu fui procurar o curso, que naquele tempo que eu fiz, ainda eram três anos de curso na academia de polícia. Depois foi reduzindo, reduzindo. Agora parece que é um mês. Eu, absurdo, eu não sei por que não se levanta ou não se faz novamente o curso de perito criminal há três anos. Porque a perícia não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Óbvio que é. Com a perícia você põe ou atira alguém da cadeia. Põe alguém... Pô, veja o caso Isabela Nardone. Se não fosse a perícia bater em cima, até hoje eles negam. E como é que você vai chegar a uma conclusão se a pessoa nega e se você não tem nenhum aporte, você não tem nada para chegar... Nenhuma prova, né? E o Diego vai falar, não, foi pulando. Então, é uma coisa muito séria. Por isso, uma das minhas reivindicações atualmente é que se volte o curso de três anos para peritos criminais. Não só para peritos criminais, eu acho que toda a carreira policial, investigador. Bailoni, me desculpe, mas o investigador é a base também. Porque se o investigador não tiver consciência do que ele está falando, se ele não sair a campo e sofre muito mais que os outros, porque é ele que põe a cara a tapa. Ele que dá a cara, sim, sim. É como o perito, o perito põe a cara a tapa quando ele diz, ele diz, é isso. Então, todo mundo ele prova que é isso. Sim. Então, tem que provar. Eu lembro da perícia do PC que o perito foi massacrado, o perito oficial, né? E todo caso importante, né, Bailoni, o perito que dá um parecer contrário aos interesses da outra parte é massacrado, né? Não, e é o que eu digo, o perito se é de cabresto. Porque no caso do PC Faria, o primeiro perito que foi, o perito lá de Alagoas, foi chamado na delegacia e o delegado disse a ele, você vai atender um homicídio, homicídio seguido de suicídio. Ele falou, mas eu nem fui lá, como é que eu botei bola de cristal, agora não, né? Enfim, não se fala mais nisso, é isso que você vai atender. Aí não tinha filme, não tinha nada, o perito precisou pôr a mão no bolso para tirar dinheiro, para comprar filme para poder fazer o trabalho dele. É um absurdo, é uma coisa assim que a gente fica irritadíssima. Indignada, né? Eu acho que o sentimento que atinge... A gente é de indignação, é de horror, de saber como é tratada essas coisas. Vou perguntar, a pergunta é para os dois também. Posso interromper só um pouquinho? Pode, pode. Até uma coisa, eu estou falando do coração, tá? A Maria do Rosário, ela é uma pessoa muito humilde e jamais ela ia responder a sua pergunta, por que que ela assumiu o posto de presidente... É, porque ela não respondeu, você viu que ela não respondeu. Presidente da Associação dos Peritos Criminados, certo? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você vai responder? Não, eu vou responder da maneira que eu entendo, né? Para ser presidente de uma entidade de classe ou de qualquer atividade profissional, a pessoa tem que ter liderança, carisma, competência e acreditar no que vai se fazer. Senão, não chega. E ter amor à profissão. E ela tem todas essas qualidades e muito mais. E ter amor à profissão, que eu vejo nos dois isso aqui. Amor à profissão, claro. Ai, claro. Não é? Sem amor à profissão. Mas ela jamais ia falar isso aí. Mas você concorda comigo? Quanto deve ter sido difícil para ela chegar a ocupar. Eu imagino. Esse caso. E um monte de preconceito também, né? Sim, né? Preconceito porque sou mulher. Claro. Preconceito porque sou negra. Olha, existe... Atravessou tudo isso. É, bárbaro. Parabéns. No caso, teve peritos mais antigos, que uma vez que eu fui para a Suécia, foi exatamente, foi para a Suécia, em Estocolmo, e estive lá, eu fui convidada pelo Forensic Science para representar. Eu tive pessoas que me disseram assim, não a mim, mas nos corredores. Ah, se ela for me representar, eu deixo de ser perito, uma negra me representando. Existe sim, a gente sabe que existe, mas, minha filha, eu passo por cima. Tudo. Parabéns. Parabéns. Eu vou descer até ele. Você é personalidade. Não é? Opa. Não. Essa mulher aqui, ela graça, ela graça. Mas vamos lá. Então, já que você já respondeu, né? Agora que eu já sei. Mas ela ainda vai me contar a história dela lá nos bastidores, mas eu quero saber a história mesmo. Sabe, Beloni? A luta. Mas vamos em frente. Para os dois, qual é a realidade hoje da Polícia Civil do Estado de São Paulo e dos peritos criminais em termos de estrutura? A estrutura de trabalho para que se desempenhe o papel altamente relevante de vocês dentro da segurança pública? Valia do Rosário. É como diz o inglês, Lady Sturgeon. Atualmente, a Polícia Científica do Estado de São Paulo, que foi criada por decreto pelo governador Mário Covas, em 98. Então, agora, deu-se um pouquinho mais de importância para a nossa carreira, para a nossa função. A função pericial passou a ser um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, nós temos carência de tudo. Não é que nem o CSI lá, que a gente assiste? Pô, se o CSI... Então, diga. Em matéria de equipamento, nós conseguimos alguns. Mas não adianta você ter equipamento se você não tem quem lide com eles. Não adianta você... Já, remotamente, houve um tempo que importaram de Israel uma série de equipamentos que acabou estragando, ficou lá. Isso é criminoso, né? Sem que ninguém se desse conta... Da existência do maquinário. Exatamente. E foi comprado. É uma pergunta. Agora, parece que a coisa melhorou um pouco. Em matéria de equipamentos, a gente está bem... Em quantidade suficiente de peritos? Ou precisaria ter muito mais? Isso aí é uma tristeza. Uma vez... O ano passado mesmo, eu fui conversando em uma das minhas entrevistas, eu pedi e falei que nós precisávamos de 4 mil peritos. Mais 4 mil, você fala? Os peritos para São Paulo deveriam ser na base de 4 mil. São quantos? Mais ou menos. 1.200. É, então... Então, chegando, o governador fez, abriu a carreira, porque quem abre a carreira, o cargo para perito, é o governador. Só o executivo pode aumentar o quadro. Não pode, ninguém mais pode chegar e falar, a partir de hoje, o quadro do perito, em vez de 1.200, vai passar a 3 mil. Não pode. Você concorda que fica difícil, né? Tantos crimes a serem apurados e cadê o perito? Aí fica na fila, aí prescreve, né? E depois falam que a culpa é da polícia ou dos advogados, não é isso? Não, a criminalidade cresceu 1.000%. Já chego nisso? Tem como que fica só o mesmo número de peritos? Há quantos anos? Meu querido Bailani, qual é a realidade da estrutura da polícia civil do Estado de São Paulo hoje? Hoje. Arthur, a realidade, eu não gosto nem de falar dessa forma. Eu diria que a polícia civil do Estado de São Paulo está na UTI. Eu acho que é uma boa resposta. Está na UTI. Mas de um hospital ruim. Porque tem umas UTI aí chiques, que tem até música... É, mas não é aquele hospital que o paciente morre no pronto atendimento. Agora, deixa eu... Vai, pode falar. O que é que eu estou dizendo? Ela falou em recurso humano, falta perito. Olha, ela é muito modesta. Ela é. Ela é muito modesta. Eu diria para você o seguinte, como é que funciona a estrutura da polícia? Todas as carreiras policiais são criadas através de lei complementar. E através de um decreto é instituído, estabelecido o número dos componentes de cada carreira policial. Eu vou falar da carreira de investigador de polícia. Há mais de 20 anos atrás, esse decreto estabeleceu que deveria, segundo a Organização Mundial do Trabalho, da Saúde e da Segurança, eu não me lembro o número exato, é tantos policiais por habitantes, né? E naquela época chegou-se ao número de 14 mil investigadores. Quando a população de São Paulo não chegava a 10 milhões. Passaram-se os 20, 25 anos... Dobrou a população de São Paulo. A população dobrou. E hoje nós temos no Estado de São Paulo 9 mil investigadores. Sendo o quê? 5 mil já estão com o requerimento de aposentadoria no Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil. E eles não deixam-o aposentar. Senão fecha a polícia. Nossa! E mais do que isso, a denúncia é grave. Agora eu quero fazer uma denúncia. Você é internauta, está me vendo, me ouvindo agora. Eu falo e assino embaixo. A investigação policial. Como é que ela tem que funcionar? Está estabelecido, já é uma cultura, que quando a vítima de um delito qualquer, ela tem que procurar o quê? O plantão de uma delegacia, formalizar a queixa e uma equipe imediatamente sair, investigar e esclarecer o crime. Isso é a lógica. Isso é a lógica. Só que esse número limitado de policiais que existe, eles não estão nem fazendo isso. Sabe por quê? Eu vou explicar para você por quê. Esse pequeno contingente de investigador que está aí, e o pessoal bate palma, que está... Tudo mentira, viu? O governo é só 171. 102 distritos na capital. Mais não sei quantos centenas de distritos no interior. Metade do interior já fechou. Sabe por quê? Por falta de recurso humano. Não tem delegado, não tem perito, não tem médico-legista, não tem escrivão, não tem papiloscopista, não tem filiado de papiloscopista, fotógrafo, desenhista, escrivão. Não tem. Algumas sobrevivem no interior, porque eles agregimentam funcionários da prefeitura. A prefeitura fornece um oficial administrativo para fazer boletim de ocorrência. Sabe como é que se fez o boletim de ocorrência? Sabe por que o escrivão, ele tem que fazer o BO? Não é investigador, delegado, nem oficial administrativo de prefeitura. Quem tem que fazer? O BO é o escrivão de policiais. Sabe por quê? Porque ele tem que sair pública. É o único policial civil de qualquer carreira que tem fé pública. No entanto, monte, libera. Agora, a Secretaria Eletrônica. Oh, estamos numa tecnologia altamente avançada. Você foi roubado, entra na internet e faz a queixa. O que queixa você vai fazer? O escrivão, se você precisa de uma cópia, ele tem que assinar, porque ele dá fé pública que aquele documento é válido. Sabe por quê? Por um seguro de carro, foi assaltado, acabaram. Então, não tem nada disso. Nós vivemos na Alice, nos Países das Maravilhas. Sabe? Então, não existe investigação. Os poucos crimes que estão sendo investigados, são feitos pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídio, e um ou outro distrito, não existe mais aquele volume de esclarecimento de crime. E o atendimento, esse que é o mais importante, o atendimento da população ficou altamente prejudicado. Por isso que inventaram a Secretaria Eletrônica, que em vez de contratar, eles fazem pela internet, e a vítima não precisa ficar quatro, cinco, seis horas numa delegacia de polícia. A sobrecarga para o perito, para o médico legítimo, investigador, escrivão, delegado, carcereiro, agente policial, todas as carreiras, essa sobrecarga de serviço é tão grande que muitos deles, principalmente o escrivão, pedindo licença médica, estão todo mundo sob forte tensão, sob forte estresse, estão todos doentes da polícia, está na UTI e está adoecendo os seus policiais por falta de uma política de segurança pública que nos últimos 20 ou 25 anos não foi implantada no nosso Estado. Por que? Não dá voto. Só dá voto em época de campanha política. Esse é o meu desabato. Desculpa, Rosarana. Não, eu quero até chamar a intenção do internauta para algo muito sério que você colocou. Qual é, nos últimos 30 anos, as quatro bandeiras de todos os políticos que concorrem? Segurança, saúde, educação, e tem mais um. Saúde, segurança, educação... O tripé fundamental... É saúde, segurança, educação. Eu ainda vou lembrar esse outro. Habitação. 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 Então é isso. Então, vamos começar a prestar atenção e tentar lembrar, graças a Deus já existe o Google, dá para procurar se aquele candidato falou a mesma coisa na última vez. Bravo. Então, está na hora de a gente perceber que talvez não queiram consertar essas três ou quatro bandeiras, porque não precisa nem ter trabalho na próxima. É só usar a mesma musiquinha, o mesmo jingle, o mesmo discurso, o mesmo slogan. Então, vamos começar a prestar atenção e observar que as grandes chamadas de todos os políticos, em todas as candidaturas, seja de presidente a vereador, são sempre as mesmas. Será que não é por isso que não resolvem? Porque depois eles vão prometer o quê? Vão fazer o quê? É muito fácil. Fica só no discurso. Eu já, como advogada, já atuei na área criminal durante toda a minha faculdade. Eu trabalhava no jurídico do Banco Itaú, acompanhava todos os casos de assalto a banco, que na época era a Lei de Segurança Nacional. Depois disso, fui trabalhar com Antônio Claudio e Maria de Oliveira. Cheguei a fazer júri. Então, eu vi a polícia civil brasileira e tive muito contato com perícias no final da década de 80 até metade da década de 90, quando eu fui para outra área. A vida, assim, me levou. Mas, naquela época, eu via escrivão para ele. Ele falava assim, então, entra essa pilha aqui, doutora, para intimar a testemunha. Ele pagava o celo do bolso dele. Não tinha papel. Ele estava começando a implementar computador. A perícia, mas, imagina, era um abandono aquilo. Era um abandono total. Pega o Imesc hoje, que é uma vergonha, porque processos que esperam cinco, seis, sete anos para fazer uma perícia. E os peritos, assoberbados, são pouquíssimos, muitos não fazem o laudo e não são da área. Estou falando besteira, Rosário? O que acaba prejudicando a conclusão. Então, assim, chega, está na hora da gente... Eu acho que não é só desabafar, porque eu tenho certeza que você tem muitas propostas. Eu acho que nós temos que ser propositivos, enxergarmos o problema e sermos propositivos. Agora, se nós, população, sociedade, não fizermos isso, infelizmente, eles não têm a força que talvez deveriam ter para conseguir chegar lá e conseguir fazer o mínimo para que eles possam devolver para a sociedade o trabalho que eles têm a fazer. Não é isso? Exatamente, Rosana. Eu concordo plenamente com você. Chega de você levar slogan, de levar chavões, é isso, é aquilo. Acaba, passa a eleição, fulano sabe, pô, eu já tenho mais quatro anos. Esquece. Aí, quando falta seis meses para a próxima eleição, e assim nós vivemos. Começa tudo de novo. A coisa se renova, as promessas se renovam e continuam. É como dizia Ademar de Barros, sai governo, entra governo, é só chegar. Eu brinco sempre, Bailoni, que eu queria ter cinco minutos com Deus quando eu for embora, e 15 com Maquiavel, para tentar entender um pouquinho esse tal negócio do poder. Porque com Deus vai ser muito pá, porque é isso. E aí, com Deus, vai ser tudo voltado para as questões de gênero, viu, Rosário? Por que é tudo a mulher? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí é outra conversa. Mas com Maquiavel vou tentar entender o que faz o tal do poder. Que a hora que a pessoa senta, porque não é da cadeira. Da cadeira a gente sabe que não é, nem da mesa. Mas é algo que entra acho que no sangue, não sei o que é. E o poder cega. A pessoa está ali no poder, assim que ele assume, ele muda, ele se transforma. E é qualquer poder, né? É qualquer poder. Eles querem ter poder, eles não querem mais nada. Não importa mais nada. Não importa mais nada. Não é? Não é isso. É ter o controle da... Às vezes nem o dinheiro é tão importante quanto o poder. É com certeza. Eles querem mais o poder e menos o dinheiro. É que aí chega ganho. Ficam no poder. Conseguem o poder. O que eles fazem? Ou eu não tenho dinheiro. É, agora falta o dinheiro. Mas aí, estando no poder, eles se arranjam. Você pode ver aí, todo mundo se arranjou. O patrimônio deles dá um salto... Estranho. Eu conheço alguns poucos que não, mas a grande maioria... A grande maioria. É impressionante. Eu fui 35 anos no serviço público, 35 anos de perícia. Eu entrei pobre e saí pobre. Eu não vou dizer que saí miserável, mas entrei pobre e saí pobre. A Irundina mora até hoje na mesma casa que ela... Do primeiro mandado dela. Então, há... Eu acho que há pessoas assim em todos os... Eu vejo as pessoas que começam... Não tem nada. Eles começam a trabalhar, tem aquela ânsia do poder. É um momento que são empossados no poder. Daí, passa um ano, as pessoas já têm carro último tipo, casa de praia, um monte de coisa. e eu fico bobo. Eu falo, meu Deus do céu, o que eles fizeram? Até parece essa vaquinha que fizeram para pagar... O Dirceu e o Genoíno. Para pagar o Genoíno. Não tinha que ir volando. Não, é. Fazer uma doação. Mas agora, eu vou fazer uma pergunta muito pessoal para os dois. Apesar de toda essa dificuldade, e eu acho que... Eu perguntei a vocês hoje a estrutura da polícia, mas eu tenho a impressão que o que não faltam são histórias. apesar dessa dura calidade, vocês teriam seguido um outro caminho profissionalmente? Ou o amor, a carreira, teria superado? Eu seria perita novamente. Eu adoro a perícia, eu acho que a perícia é uma forma de se fazer justiça sem danificar ou sem molestar ninguém. A perícia, a prova está ali. A perícia não é feita para agradar fulano ou ciclano, não é feita para agradar nem político, nem empresário, nem marginal, nem funqueiro. A perícia é feita para agradar, para agradar não, para esclarecer e dar razão àquele que tem. Então, a mesma perícia que se faz para um, tem que se fazer para todos. uma vez eu encontrei, eu tive um caso de acidente de trânsito, no qual, um fulano que tinha um Fusquinha 66, colidiu com um carro, o Landau, na época era o Landau, que realmente vem do local. E eu falei, o Landau entrou na contramão. E quando chegou a polícia militar lá, o cara do Fusquinha, ele não podia nem ficar de pé, de tão bêbado que estava. Aí, o fulano do Landau, que era um juiz, cresceu. Então, falou, não, é ele que está ocupado, esse cara está bêbado, que não sei o quê. Eu falei, o que é? Aí fiz meu naudo, eu disse, deu causa acidente, o Landau, que quando da colisão, estava totalmente na contramão. E tinha a faixa dupla, que significa um obstáculo físico. Ele não podia ter passado. O homem foi lá, só faltou me matar. Ele disse, eu que fico mais irritada, é que eu não posso fazer nada contra a senhora. Eu falei, não, se quiser mexer, diretores chamaram, olha, dá um jeito. Eu falei, não, se quem quiser mexer no meu laudo, vai fazer outro. O meu é esse. E não foi. Ah, mas eu falei, mas veja bem, senhor, o problema estava tão bêbado, que não podia sair do carro, então, como é que estava o senhor? Porque quem entrou na contramão foi você, não foi o outro. Só porque o outro era pobre, eu não olhei o CPF dele? Não, de jeito nenhum, errado é você, e vai você. A pessoa, você vai comprar briga, pode deixar, boa de briga eu sou. Faz fila de pé sentado, baixinho, vende dois, que eu aguento. tem como dar. Salva de palmas para você, viu? Beleza. Porque eu acho que é esse amor à profissão que constrói cidadão, cada um na sua área. Coisa linda. Parabéns, parabéns. mas deve ter outros casos, outras muitas histórias, né? Agora eu quero ouvir. E além da pergunta, se você teria trilhado o mesmo caminho, eu também te pediria, qual foi o caso que mais te... Te chocou? Não, que... Gratificou. Isso, que te gratificou, como profissional. É, eu gostaria de fazer aqui, apenas, algumas colocações, poucas coisas. Eu estou casado com a mesma mulher há 50 anos. E eu exerci a minha profissão de investigador por 40 anos, é por amor à causa. Amor mesmo. Tanto é que eu tenho três títulos de policial do ano. O único arrependimento que eu tenho, e eu falo de coração, foi estar ausente na criação dos meus filhos. Eu me dedicava muito mais à minha profissão do que à própria família. A minha mulher me está me suportando há 50 anos. tirando essa passagem, é uma mensagem que eu digo a todos vocês que são policiais, que querem ser policiais e tal, né? Nunca esqueça da família, porque quando você acordar, o seu filho já está com 20 anos, 25 anos, e você não acompanhou o crescimento dele. Essa é a grande desvantagem que o policial tem quando ele tem amor à causa. Ele faz isso de coração e tal. Mas eu tenho algumas passagens na polícia que me gratificaram e outras que me... me deixaram revoltado. Posso contar essa, não? Não, é claro. Essa aqui é impressionante, hein? Pode falar. Impressionante. Eu estava fazendo uma roda, eu peguei três elementos armados e levei para a delegacia. Interroguei e eles confessaram a autoria de dezenas de assaltos à residência. Ao contrário do que muita gente pensa, não é porque o camarada chegar lá e falar eu matei Jesus Cristo. Ah, vamos lá, vamos fazer um inquérito. Não. Ah, você roubou? Que bairro foi? Vocês estavam os três juntos? Armado com que arma? Faca, revólver e tal. Que dia da semana era? Era de dia ou de noite? Quem estava na casa? Eles vão descrevendo tudo isso. Depois eu pego, pegava na época, né? O suspeito, colocava na viatura, ele ia lá e me apontava naquela casa. E tudo aquilo que eu não teia, eu ia na casa e perguntava. Tinha que bater tudo. Aí a pessoa falava, olha, me levaram uma televisão, uma máquina, aí eu cobrava, ia lá e recuperava. Então tinha prova material, tinha tudo. E foram várias e várias vítimas. Uma delas, eu fui numa casa, numa família japonesa, eu toquei a campainha, veio um japonês, um descendente, né? Mais jovem. Eu falei, eu sou lá do Deike, assim, 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 papapá. Esse era um assaltado. Aí ele falou, fomos assaltados aqui. Pois é, eu estou com os melianos presos, eu gostaria de deixar uma intimação, se eu comparecer amanhã às 13 horas, para tentar fazer o reconhecimento. Mas não dá para deixar para lá, porque eu não quero. Meu pai é velho, a minha mãe é velha, a minha mulher não quer, a minha filha, e blá blá. Eles resistiram, eu falei, olha, meu amigo, isso aqui é um crime de ação pública, independente da vontade de vocês, vocês têm que ir, para a gente tirar esses três elementos de circulação, só isso, vamos contar com a colaboração de vocês. Aí ele pegou a intimação e falou que ia. No dia seguinte, várias vítimas foram chegando, aí o rapaz da portaria me chamou, falou, tem uma família de japoneses aí, que a intimação está aqui, né? Falei, leva para a minha sala. Quando eu estava no corredor, eu olhei aquela família lá, estava o avô, a avó, o pai, a mãe e uma filha. Pô, eu sou capaz até de chorar, hein? A menina, ela vem vindo com as duas mãos assim, engessadas, e tudo enfaixado, aqui com a tipoia. E os dois pés enfaixados, ela não conseguia andar. Eu já falei, hum, aí tá, o negócio tá ruim aí. O negócio tá ruim. Aí chamei os pessoal na minha sala, falou, o que aconteceu, né? Ele preferiu não reconhecer ninguém, deixa pra lá. Me conta o que aconteceu. Ele falou, os três elementos pegaram meu pai na porta, levavam pra dentro. Ele amava eu, minha mulher, numa portona da sala, meu pai e minha mãe na cadeira. pegaram a minha filha, o chão é de taco, foram na cozinha, pegaram duas facas de cozinha, colocaram, enterraram a faca na mão e prenderam ela no chão. Enquanto um abria as pernas, os outros foram estuprando. A primeira vontade que eu tive foi de catar aquele cheiro lá, levar pra uma quebrada e enchia-lhe de bala, né? Mas não podia fazer isso. Não podia fazer isso. A lei tá aí, vamos praticar a lei. Essa foi a a situação que mais me comoveu. Que mais me comoveu. Mas tem uma outra que já é mais, essa daí, graças a Deus, ela correu tudo bem, essa daí me senti recompensado. Essa me deu o título, o título de policial do ano. Aquele senhor que já morreu, o dono da Metal Leve, ele faz parte do Ministério da Justiça, do Ministério de Cultura. Agora fiquei tão nervoso que me emocionei. Eu vou lembrar o nome dele já, já. Ele foi assaltado na casa dele, ele é mulher. Já faleceu, essa pessoa já faleceu. O dono da maior biblioteca, uma das maiores do mundo. Mildo. Mildo. Josep Mildo. Josep Mildo. Eles foram na casa do Josep Mildo e assaltaram. Me falaram, olha, os parceiros vão ficar aqui na casa e você vai levar a gente lá na Marginal, na Metal Leve, vamos pegar o dinheiro do copo. Se acontecer alguma coisa, tua mulher vai morrer aqui. Pegaram uma granada, tiraram o pino, puseram na mão da mulher, puseram na mão, dentro da bolsa, e um vagabundo ficou lá à distância vendo ela. Aí o Epe Mildo teve que ir lá, pegar dinheiro e pá. E os bandidos foram embora. E eu fui chamado para começar a investigação. Começou a investigação do nada. Porque o local, tudo prejudicado. A perícia não tinha como fazer levantamento. Eu, naquela teimosia, eu era cri-cri quando eu investigava. Aí o meu parceiro, eu fui andando, 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 perguntando para cá, para cá, para lá, para lá, até que eu encontrei uma mulher da rua de trás. Ela falou assim, tem um vigilante daí, da rua, que ele viu um carro assim, assim, na rua paralela e pá, pá, pá. E parece que ele anotou a placa do carro. Aí o caralho só vinha à noite. Eu fiquei da tarde inteirinha até o cara chegar às 10 horas da noite. Quando ele chegou, ele falou assim para mim. É, eu anotei, mas eu vi que não teve nada. E tinha uma caçamba lá fora de uma casa, eu joguei na caçamba. Falei, onde é que está a caçamba? Ah, lá, 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 vamos lá. Eu e meu parceiro. Era meia-noite já, eu e meu parceiro garimpando. Eu achei, ele anotou no maço de cigarro. Eu achei o maço de cigarro com a placa. Eu consegui prender um dos maiores ladrões de banco sequestrador do Brasil, que era o Luiz Branco, ex-policial militar. Eu fui prender, vi dois aqui em São Paulo, e viajei para o Acre. Fui buscar ele lá no Acre. e voltei. Isso me deu uma gratificação no coração do trabalho realizado. Até hoje eu me esqueço. Entendeu? É isso que é gostoso. É isso. E depois você vê o agradecimento da família, da vítima. É muito bom. Entendeu? E depois do reconhecimento do Conselho da Polícia Civil, que eu tenho lá na minha sala, vai estar lá. Eu vou lá visitar. Está na parede, e lá um dos títulos de policial do ano está lá. A história, né? E o diploma de policial do ano. Isso aí é um troféu. É gratificante. Eu posso não ter ganhado nada na polícia, mas eu tenho na minha sala um milhão de troféus. Você tem a sensação de dever cumprido, não é isso? Total. E quando você fala, você deu aquele recado para os policiais de ficarem mais com os filhos, acho que sim, isso é importante, mas está provado também, pelo menos no que tange a nós mulheres, que aquela mulher que opta por trabalhar e por seguir a sua carreira, em um determinado momento da maturidade, os filhos vão ter muito orgulho. Como eu tenho certeza que teus filhos têm orgulho de você, apesar da distância. não é? Então, e que muitas vezes, Barone, a quantidade de horas não quer dizer nada. Que às vezes está provado, aliás, que meia hora de uma mãe ou de um pai com o seu filho de verdade, meia hora de verdade, não é meia hora sentado na televisão. Exatamente, que se dê por inteiro, que ouça aquelas conversas que começam assim, mãe, mãe, eles não querem saber nada, eles chamam para dizer, eu estou aqui, eu te amo, isso é importante. É isso que importa, pode dormir tranquilo, que eu tenho certeza que teus filhos têm muito orgulho de você, e que a sua esposa se picou com você há 50 anos, porque ela te ama muito, não é verdade? Nossa senhora! E eu tenho certeza que você é ela também. Olha, eu fui o primeiro namorado dela e ela foi a minha primeira namorada, de verdade. Ah, que legal! Ah, é, tá linda? E deu certo. Isso é lindo. É, não falei para vocês que... Love story, isso é coisa... Não é? Não disse a vocês que são como é a gente, tem família, tem amor, tem decepções, tem filhos, tem carreiras muito difíceis, e aí aquela pergunta que talvez alguns internautas já ouviram falar, e que me lembram daquele programa de TV, e o salário não é assim? Que é aquele quadro do... Ah, é o salário. É o salário. Esta é uma realidade, eu pergunto a vocês. A remuneração que é dada... No Brasil, acredito que é a diferença de Estado a Estado, não é, Bailoni? É claro. Mas, no Estado de São Paulo, o salário é muito baixo, diante do perigo, do trabalho, do risco de vida, que tanto você, investigador, quanto o perito criminal, sofrem. Estou errada? Certíssima. Muito certa. É. É só tendo amor mesmo. Mas eu vou continuar. Então, já falamos que a estrutura dos dois departamentos, vamos colocar assim, dos investigadores, dos peritos, está muito ruim, muito aquém do necessário para o Estado de São Paulo. Exatamente. O número que você me deu de investigadores me assustou. É verdade. E o número daqueles que querem se aposentar me assustou mais ainda. ou seja, vai sobrar 4 mil investigadores, sendo que deveria ter, no mínimo, eu vou chutar de 15 a 20 mil. Não é isso? Aí eu pergunto, a violência aparenta estar maior porque a estrutura da polícia está ruim ou, além da estrutura da polícia está ruim, a violência aumentou mais ainda e estaríamos vivendo caos? É, exatamente. Além da estrutura não acompanhar a violência, porque o malandro, dia a dia, ele inventa, ele se multiplica. E por vários motivos. Eu costumo brincar e dizer que as leis, a legislação, protege o malandro e protege a violência. Porque esse negócio de preso, ter visita íntima, é a mesma coisa que dizer, vai fazer bandidinho que a gente vai tomar conta. A gente não. Nós vamos tomar conta. É um absurdo total. E olha, isso seria um... Tem muitos sociólogos e criminólogos que acham que eu sou super radical. Mas eu sou. Nesse ponto, eu sou. Até porque você viu muita coisa, não é, Mariana? Exatamente. A gente tem que ver. E cresce a violência porque ninguém toma providência para nada. Tudo pode ser feito... Bailone, você que tem filhos, eu como eu e como... Não sei se você tem filhos. Sim, tem filhos. Cada vez que a criança faz uma coisa errada, o que a gente faz? Tem que castigar. Você não tem que espancar. Você tem que castigar. Então, uma mentirinha, você manda o menino para o quarto, porque ele não vai bater, não vai espancar. Não, você está de castigo. E vai ficar de castigo mesmo. Agora, na estrutura atual da nossa sociedade, eles falam assim para os presos. aí você matou, estuprou, roubou, vai ficar de castigo. Mas, leva seu videogame, leva sua TV, leva sua namorada preferida para você não passar a cerca. Então, quer dizer, é castigo, gente? Todo mundo quer fazer tudo o que quer, porque sabe que não vai ser castigado. Até porque, ouve-se muito na internet que daqui a pouco é melhor estar preso do que estar trabalhando com salário mínimo, ralando por aí. É lógico, o preso tem um auxílio presídio. Cada filho do preso, cada filho recebe 900 reais. Se ele tivesse cinco filhos, a família recebe 4.500 reais. Fora os 2.700 reais que o Estado gasta com cada preso para manter ele na cadeia. Você for um negócio importante. Vale mais a pena ficar preso do que ficar na cadeia. a cadeia é privação de liberdade, é duro, entendeu? Mas se falar em termos financeiros, é mais fácil, é muito melhor ficar preso do que ficar na rua. Houve uma inversão de valores e a criminalidade cresceu e vai crescer mais ainda com essa estrutura social que nós temos. Agora, o nosso salário, né, bailona? Nada. Você me deixa fazer mais uma colocação? Claro. Eu vou falar uma coisa. Eu não vou... Eu só vou especificar alguma situação, né? Mas o poder público, municipal, estadual e federal, ele mantém sob seu controle milhares, milhares e milhares autarquias, fundações e etc. Algumas delas, assim, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Sabesp, CETES, Congás, sabe? Isso é tudo monopólio do governo. Então, quando existe, duas coisas, né? Quando existe o monopólio, não há necessidade de publicidade, porque ele não tem concorrente. A Sabesp tem concorrente? Não tem. Por que que o governo do Estado gasta milhões e milhões e não tem uma rádio que eu ligo, uma mistura de televisão que não está diariamente 10, 12, 15 inserção da Sabesp? Para que isso? Acho que agora, com o advento da falta de chuva, né? Eles aproveitaram o embalo. Isso aí mantém calada. E a mídia? Só fala até esse limite, mas que isso não pode. Agora eu vou falar o que eu quero falar. Vai. A gente fala em impunidade. Impunidade. Em maio, e ninguém fala isso aí, tem medo de falar, sai a verba da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, do Banco, eles cortam a verba. Em maio de 2012, a presidente Dilma Rousseff sancelou a lei 12.405, que praticamente tirou da cadeia todos os apenados com até 4 anos de prisão. Então, todo mundo no Brasil que cometer qualquer crime que vai até 4 anos, ele paga uma multa, ele paga uma fiança, ou ele vai para o serviço comunitário, ele não vai de preso. Sabe, olha, eu vou dar um exemplo, é um absurdo isso aí. Vou te dar um exemplo. O furto, o furto, a pena não vai, não dá 4 anos. quando é chileno, boliviano, argentino, faranguai, então, os que fazem o espianto no aeroporto do notebook, daquelas vítimas que não prestam muita atenção, deixam em cima do balcão, quando ele veio, foi embora. que estava falando sobre a lei que reduziu a maior parte dos, não, que reduziu as detenções para aqueles que praticam crime com apenados de até 4 anos. Exatamente, né? Isso aí gerou, isso aí gerou, qual foi um dos grandes problemas que a mídia também não procura saber, né? Esses dias aí, vendo o Datena, vendo o... Resende? O Marcelo Resende, eles disseram assim, olha, foi preso agora, filmaram lá no aeroporto de Congonha, lá por Pumbica, não sei o quê, e vê lá, rapazes chilenos e peruanos e levando a bolsa, tá? Aí o... Ele foi preso ontem ontem, entendeu? Foi lá, pegou uma criança de 300 reais e voltou e está roubando de novo. Se fosse no país dele, ele ficaria preso. Então, nós temos essa moleza, eles vêm tudo para o Brasil. Olha, porque lá é cadeia, aqui não tem cadeia, mãe. Então, olha, eu acho que a gente tem que deixar claro aqui para o internauta e ele, por favor, falar para os seus amigos o problema não está na polícia, o problema não está na justiça, o problema não está com os advogados, não está com os peritos, o problema é da lei. Da legislação. A legislação brasileira, que é feita por aqueles em quem você vota e vai votar este ano, é que está errada. A legislação permite tudo isso. Agora, é isso que a população brasileira quer? No Canadá, qualquer pessoa que sai à rua para se manifestar mascarado tem 10 anos de prisão. Eu estou falando do Canadá. Então, assim, vamos começar a pensar mais para tentar achar a solução. Tem que mudar as leis. E é claro que para mudar as leis talvez tenha que mudar as pessoas que estão lá em cima, óbvio, porque se não mudar a mente... É porque quem põe as pessoas que estão lá em cima somos nós com o voto. E se nós mudarmos, vamos mudar tudo. Por favor, a internauta, só vote em quem estiver comprometido com a verdade, com a honradez e com a justiça. Não é muito difícil, a gente pode achar. Então, essa eleição de 94 vai mudar toda essa gente boa, para não dizer outra coisa, que está lá agora. Esses que estão detentores do poder agora têm exatamente seis meses para perder esse poder. Não vamos devolver esse poder a essa gente. E voltem para as ruas. Sim, porque os mascarados em algum momento algo vai acontecer. Agora, eles são a minoria, nós somos a maioria, não é, Bailora? Sempre. E nós temos que continuar a lutar pelos nossos direitos. Última pergunta aos dois, porque o nosso programa infelizmente está acabando, vocês vão voltar aqui, com certeza, e aí eu penso em fazer lá no auditório maior, para a gente debater realmente a questão da segurança nacional. É, rapidinho, o que vocês falariam para o jovem que quer ser investigador e para o jovem que quer ser perito? Vale a pena, não vale a pena? Enfim, a palavra está com o Muzay. O jovem internauta que queira ser perito, eu vou dizer, é apaixonante. Eu sou a prova disso. Com mais de 70 anos, estou aqui absolutamente apaixonada pela perícia. Vocês que podem, nós devemos nos agregar para mudar esse Brasil. e precisamos de vocês, jovem. Vamos lá, vamos ser perito criminal. Acredito, meridosa. Maroni? E você, jovem também, você é homem, você é mulher e deseja abraçar a carreira na Polícia Civil de investigador. É uma carreira cheia de aventuras, cheia de grandes alegrias e grandes decepções. Você, só tem uma coisa a seu favor. É a alegria de servir o público, de esclarecer um crime e de salvar uma vida. E a grande decepção, você vai ter que tomar cuidado que hoje, para fiscalizar a polícia, nós temos o Disque Denúncia, nós temos denúncia via internet, nós temos o DIPO, nós temos a Corregedoria Geral, nós temos a Corregedoria da Polícia Civil, nós temos a mídia, a imprensa. Então, é uma profissão para quem quer e para quem é vocacionado. Não é porque é bonitinho, você vê filmes e televisão, tudo é engraçadinho. Não. Tem que ter vontade, tem que ser vocacionado. Então, se você quiser, agora, o que eu não posso garantir é a boa vontade do poder público em fazer abertura de concursos para dar uma oportunidade para você. Porque eles não têm muito boa intenção, não. Porque o nosso quadro está totalmente defasado. Como falou a Rosana, estamos em 9 mil, deveria ser, no mínimo, 20 mil. E o governo prefere, amanhã vai ser terceirizado. Você sabia, não? Não. Eles vão terceirizar a investigação, a perícia, para quê? Para não ter mais responsabilidade com ninguém. Portanto, vamos torcer para o governo criar juízo, abrir concurso para todas as carreiras e para que a polícia possa efetivamente descer o seu papel na sociedade, que é defender a democracia, defender o cidadão. Essa é a grande mensagem que eu queria. Muito obrigada. E para habilitar você, porque, de uma forma direta ou indireta, diz que eu falo para caramba, de uma forma direta ou indireta, Rosana, com esse bate-papo nosso aqui, nós temos até que politizando um pouco as pessoas. quando as pessoas começam a ter consciência de como funciona a máquina, até eles começam a ter uma noção de uma política de segurança pública. Porque política não é política partidária só, tem política social, política familiar, política de segurança. O homem é um homem político por natureza. então nós temos que dizer na nossa cidadania com a política de segurança pública. E cada um de vocês vai ser politizado nesse sentido. Queridos internautas, eu só falo o seguinte, o Brasil está nas nossas mãos, na minha, na da Rosário, no Bailone, na sua. infelizmente, vai ter carnaval, teremos a copa, que bom, mas pode atrapalhar um pouquinho a visibilidade dos problemas do Brasil. Então, vamos conversando, vamos falando sobre os problemas, porque a vida passa assim, né? Eu fiquei surpresa da Rosário falar que está com 70 anos, uma vida aí dedicada ao serviço público, Bailone também, uma vida dedicada ao serviço público para a sociedade. Então, vamos começar, vamos começar, vamos começar a espalhar, a se informar para a gente juntos, formarmos um Brasil melhor. E eu termino o programa e vou ter uma salva de palma. Esses dois agentes que acabaram transformando dentro do trabalho deles um pouco do que eles puderam para a sociedade, dando a vida deles com risco de vida real e efetiva. Parabéns aos dois daqui. E até a próxima semana. Palmas para você que nos deu essa oportunidade. Até a próxima semana.